A responsabilidade deles é renovar então a nossa tradição, né Márcio? Exatamente, é uma tradição que começa com o pai, passa para o filho e a gente percebe. Exatamente. É muito bom. Tudo tão bonito. E olha, a gente vai mostrar agora que mais de 200 crianças e adolescentes do Recife e região metropolitana participaram da final do Festival Infantil de Quadrilhas Juninas, Agobo Nordeste. Cinco quadrilhas mirim se apresentaram no Clube Português no fim de semana. Todas capricharam e muito em cada detalhe e deram trabalho aos jurados que escolheram a vencedora. Com 48 componentes, a Xilindró de Ritmos de São Lourenço da Mata colocou o amor no ar. O tema é uma homenagem aos pássaros do sertão. A quadrilha também chamou a atenção para a importância de manter as aves livres na natureza. Tem o sabiá, o tiguari, o aço preto, a asa branca, a pavão misterioso. Tem vários tritões, juntou tudo e fez uma história. A Trapiá Mirim chegou falando sério. Todo dia é dia de ler. Vamos brincar pra valer. E eles estão lendo agora? Demais. Todos, todos aprenderam a lição. A integrante mais nova da Trapiá tem apenas cinco anos e já tomou gosto pela leitura. Quando você lê um livro, como é que você fica? Não gosta de nada. Os 42 componentes vieram de Jaboatão e fizeram uma apresentação empolgante. O Morro da Conceição também invadiu o clube português. Quem representou a comunidade foi a Junina Sapeca. A quadrilha Mirim se apresentou com 54 componentes brincando de quebra-panela. Uma brincadeira antiga que agrada a garotada. A gente não vê muito hoje em dia essa brincadeira com a evidência. A mensagem então é pra que ninguém esqueça da brincadeira. Pra ninguém esquecer e motivar o povo a resgatar essa cultura. A Mirim Evolução de Santo Amaro chegou num pique daqueles. Era de arrepiar, coração batendo forte. Momento agora, não sei, explicar uma mistura de emoções e sensações, tudo junto. A adrenalina, a vontade de entrar, de mostrar o trabalho da gente. De bater no peito e gritar o nome da quadrilha. É amor. A quadrilha trouxe a história de um sonho fantástico. O tema conta a história de uma menina que vai em busca da sua boneca. 52 integrantes deram um show. A animação não faltou. As quadrilhas fizeram bonito e o público estava encantado. Bom, mas a brincadeira para por aí, porque desta disputa tem que sair o vencedor. Ainda bem que esse problema não é nosso, né? A missão nada fácil estava com os jurados. Todos ligados nos detalhes. Cerca de 10, 9 itens, por exemplo, como a entrada, desenvolvimento, as questões de coreografia, de figurino. Minha rainha manda avisar que tem festa junina para comemorar. Os 50 integrantes da Menezes da Roça encerraram as apresentações mostrando muita garra e talento. A cigarra e a formiga dançaram o São João. A quadrilha veio lutar pelo bicampeonato. É um peso muito grande que a gente carrega nas costas de chegar e mostrar o trabalho de 2013 para ver se está ao nível ou melhor do que o ano passado. Se a escolha da melhor apresentação não estava fácil, tudo bem. Melhor para o espetáculo. A cada ano elas se superam. As crianças sabem tudo. Vêm dançando, cantando, emocionando. É uma festa maravilhosa. Impressionante. Os reparativos começam logo depois que acaba já aquela apresentação. E o resultado saiu ainda no fim de semana. E a vencedora do Festival Infantil da Globo Nordeste de Quadrilha Junina foi a Sapeca, lá do Morro da Conceição. A vice-campeã foi a Menezes da Roça, do bairro da Macaxeira. E o terceiro lugar ficou com a Mirim Trapiá, no bairro de Santo Amaro.